Aqui é mais um videozão e pra vocês Hoje eu vou puxar o galo aqui Vou treinar da mãozinha empinada Então partiu, é nóis Ui Papapá 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 Agora gente, vou acabar a mãozinha Que sim ao contrário Vamos lá Tchau, tchau. E agora eu vou do meu terceiro jeito que eu sei, com a mão aqui no ferro do guidão. E agora como vocês podem ver, vou fazer essa curva empinando, vou tentar né. E agora eu vou fazer essa curva empinando. Então gente, até o próximo vídeo, é nóis e fui!